Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo e sempre lembrando o nosso telespectador que pode falar conosco pelas redes sociais no facebook.com.br observadores marabá onde ficam também abrigados os links dos vídeos dos programas anteriores. Então você que quer recorrer a um programa que já passou, encontra o link nesse endereço facebook.com.br observadores marabá e também pode conversar conosco para dicas de pauta, críticas, sugestões por meio do e-mail observadores.com.br. Nós voltamos a falar com os nossos convidados de hoje, comandante Junqueira, doutor Marcelo, que é um intensivista e eu te perguntaria, Junqueira, como é que a gente está, como é que vês hoje o nível do nosso aeroporto, né? Nós temos um aeroporto que atende aí 30 municípios, né? Sul e sudeste do Pará. Se nós contarmos que o outro aeroporto mais próximo seria o de Carajás, com voos de carreira. Então Marabá atende aí pelo menos 30 municípios diretamente que esse fluxo de passageiros embarcando e desembarcando de todas as cidades, ele converge para Marabá. Como é que você vê hoje a estrutura que nós temos no aeroporto de Marabá? Olha, o aeroporto de Marabá, ele teve uma reestruturação muito grande de dois anos para cá, né? Inclusive a nível de controle de voos e tal, né? De navegação, aproximação, né? Marabá hoje ela tem uma área terminal, que isso aí implica numa eficiência maior do controle de voo, entendeu? Marabá tem um sistema de aproximação hoje que só Marabá e Santarém que tem no interior hoje, aqui na Amazônia. Nem a Amazônia, só Manaus tem. Que é a aproximação R-NAVE, que é uma aproximação de precisão por GPS. Então a margem de erro é zero de aproximação. Então isso te dá uma margem de segurança muito grande. Então eu diria para você que o nosso aeroporto é um aeroporto seguro hoje em termos de operação, operacionalmente seguro, digamos assim. As instalações ainda estão em obras, né? Porque houve um problema com a empresa aí, não deu conta de cumprir o contrato com a Infraero. E o Enoque hoje ele está fazendo a obra, tocando, dando sequência à obra de acordo com a sua receita, que não é muita. Então ele tem feito alguma coisa lá para tentar ver se termina, mas está em ritmo bem lento, mas de qualquer forma, houve um conforto expressivo para o usuário, né? As acomodações internas, a área de embarque, desembarque, etc. Botando aqui o doutor Marcelo novamente na conversa, doutor, por que que as pessoas em geral, muitas, pessoas passam mal dentro de aeronave? Ou seja, existe quem tem ânsia de vômito, né? Existe tonteira e uma série de outros efeitos aí que algumas pessoas têm dentro de aeronaves. Em geral, por que isso acontece? Sim, a aeronave, por mais que ela seja pressurizada, ela não consegue manter a mesma pressurização que nós estamos aqui. Então existe uma diferença de pressurização, tem pessoas que sentem essa diferença. E aí começam a ter um mal-estar. A questão do nível de oxigênio, nem tanto que ele é bem controlado pelo piloto. Mas varia de pessoa para pessoa? Varia pouco de pessoa para pessoa, né? Quem apresenta esse tipo de ocorrência, ela pode se preparar de uma forma mais adequada? Sim, pessoas que geralmente têm com frequência náuseas, tonturas, às vezes antes do voo, ela já pode fazer o uso de algum medicamento para controlar essa náusea, essa tontura, para poder ela passar durante o voo sem problemas. Que tipo de medicamento em geral? Nós temos vários, né? Sem querer prescrever. Nós temos vários. Tem as bromopridas, tem metroproplamida, né? São medicamentos que, esses são os mais conhecidos, que são medicamentos que combatem a parte de náuseas e de vômitos. Mas alguém que, eventualmente, depois de já ter passado por isso, hoje em dia tem restrição a voar, não teria o porquê? Não, não. A não ser que seja realmente um travamento psicológico, né? Que aí vai exigir, talvez, um tratamento. Isso. Se for psicológico, é uma outra situação, né? Mas pessoas que realmente têm problemas... Tem pessoas que não são aviões, mas andar de ônibus, fazer uma viagem de ônibus ou de carro, elas começam a ter tontura, começam a ter vômitos também. Então, esses medicamentos ajudam para combater esses sintomas, pelo menos amenizam. Ele falou aqui sobre psicológico, medo e tal. Tem muita gente que tem medo absurdo de avião. Por mais que você explica que é o meio de transporte mais seguro, as pessoas, às vezes, têm pavor. E não tem uma leitura de bordo. Você pode ver que as leituras de bordo hoje... Hoje não, sempre foi assim. É tudo coisas que apavoram quem já tem medo, né? Ah, se pousar dentro d'água, você segura aqui que vai boiar... Ou seja, esse perigo está bem presente. Outra coisa que o pessoal reclama demais, tem pavor, é o aeronave vem para a pôr e arremete. Você já deve ter visto demais o povo comentar aqui. Eu já tive o voo que teve que arremeter, até que em Carajás uma onça passando ali. Então, a arremetida nada mais é do que uma manobra de segurança. Aí é que está o detalhe. Porque eu só posso dar prosseguimento a um pouso se eu conseguir configurar a aeronave corretamente para aquela manobra. Porque é uma manobra que você não pode errar. Concorda comigo? Não tem a segunda chance. Você não tem. Então, eu só posso dar prosseguimento a um pouso se eu estiver com a aeronave configurada para aquilo. Agora, isso pode... Um vento pode te tirar da configuração de pouso. Um animal na pista. São várias coisas. Uma visibilidade, se está em uma aproximação por instrumento. Você sai o visual em uma situação que você não tem mais chance de parar, pousar e controlar a aeronave no solo. Então, isso recomenda-se, por motivo de segurança, você arremeter. E o pessoal não é um pavor danado e é uma manobra de segurança. Arremeter não significa que deu errado. Não significa que ele está sabendo o que está fazendo. Muito pelo contrário. Vamos ver aqui as imagens. A gente estava falando sobre o terminal. Aqui é uma foto recente. Foi feita essa semana, só para te mostrar o atual estágio. Já mudou bastante a cara aí, a feição, pelo menos. Eu não sei se... De 78 para cá, mudou muito. Mudou bastante. Verdade. Do barracão que a gente tinha. Eu não quero dizer com isso que esteja agora super confortável. Porque eu acho que conforto... Tem uma série de outras situações que envolvem conforto. Mas, pelo menos, visualmente, já está parecendo mais um aeroporto de cidade grande. Exatamente. Vamos passar mais uma imagem que nós temos, Cadu. Aqui já internamente. Interno. Aqui já os guichinhos das empresas. As empresas. Tudo mais. Fizeram aqui um piso bacana, bonito. Lá para dentro também já está um pouquinho mais confortável. Mas eu vejo que ainda tem algumas coisas que a gente ainda pode melhorar. Vamos passando aqui. Mas, porque a gente está falando do aeroporto... Estacionamento era uma coisa que eu queria conversar também com o Enoque. Sobre essa questão de estacionamento. Existe aí, foi feito uma... Foi aberto, parece, para nós termos uma concorrência, para privatizar esse estacionamento. Foi aberto uma concorrência e houve um vencedor que não teve condições de... É. Então, ficou emperrado essa coisa aí. Até porque aqui nós temos uma outra peculiaridade, que é o fato de que as pessoas vêm do sul do Pará, vêm de carro, vão viajar. Muitas vezes viajam a negócio, que é o final de semana, durante a semana, e deixam o veículo aí no próprio aeroporto. Exatamente. Então, por isso que está sempre muito lotado. E tem uma segurança muito boa, né? É. Isso é uma preocupação. Já escutei casos de roubos de carro. Não, roubos aí de tudo, né? De tudo. É. Não é muito seguro. Não é. E uma coisa que a gente lamenta aqui é não ter conseguido, não ter sobrado nenhum dinheirinho para fazer também essa parte de urbanização no entorno do aeroporto, né? Porque a gente vê que as pessoas vão praticar caminhada. Você vê que até a pista de acesso é complicada, né? É. Até a pista de acesso ali... Verdade. Né, doutor Marcelo? O pessoal está utilizando esse espaço aí para caminhada, acredito eu, devido por ser um espaço plano, né? E também pela sensação de segurança em determinados momentos. Eu sou usuário aí da caminhada. É o que faz as caminhadas, né? O que você pode dizer sobre essa... Fugindo um pouquinho dessa parte de aeroporto para falar de vida saudável, doutor? É. Isso aí é ótimo, né? Na verdade, o Marabá nos últimos anos está começando a viver essa fase aí de vida saudável, né? A gente tem vários... Seria um rumo de vida saudável. A gente vê que tem várias pessoas ali, realmente, quando a gente vai caminhando, fazendo caminhada, né? Grupos de caminhada. Grupos de caminhada. Hoje a gente tem grupos de pessoas correndo aí também, não só no aeroporto, mas pela cidade também. Isso é bem interessante, né? Elogiável. É. Vamos passar aqui, Cadu, mais uma. Ah, aqui. Eu queria mostrar essa foto, só para ser justo, pontuando para o nosso telespectador, que ela é uma foto antiga, ela já deve ter uns 5, 6 anos, mas o interesse aqui é mostrar a configuração dessa área aqui, envolvendo o terminal e o pátio, né? É pátio? Pátio. Pátio de manobra. Pátio de manobra e a pista do aeroporto. A nossa pista, ela tem 3.350 metros. Não, 2.000. 2.000? 2.000. Então, estou com a informação aqui mais antiga. Não, não. Não, perdão, está certo. 3.000 é a área total. É. Desculpa. A dimensão da pista é 2.000. Seria uma pista em termos de capacidade para que tipo de aeronave? Ela é uma pista que comporta aí uma aeronave até o Boeing 07, um A330, por aí. Que são até a capacidade mesmo dos voos que a gente tem em geral aqui comerciais. Hoje o maior que opera aí é o 3.7 e o A320, né? O A320. A tua empresa hoje é a única que opera táxi aérea a partir de Marabá, não é isso? É a única que opera. Já tivemos mais uma, mas hoje em dia... Já tivemos várias, né? Já tivemos várias. E eu ainda estou conseguindo sobreviver. Firme e forte. Vamos passar mais uma imagem, por favor, Cadê? Ah, aqui. A gente tinha guardado, a gente tinha falado sobre isso no primeiro bloco, sobre o acidente. E reforçando novamente, doutor Marcelo, é realmente incrível que a gente consiga imaginar que numa imagem dessa você tenha tido sobreviventes. E mais ainda, a própria situação dos corpos, né? Não houve corpos super deslacerados que impedissem o reconhecimento. Tanto isso que nós tivemos aqui pouco mais de 24 horas para o reconhecimento total dos corpos. Iniciaram ontem esse trabalho com a ajuda da Polícia Federal e peritos que foram do Brasil. E hoje, já todos os 71 estavam reconhecidos, né? O que é que é utilizado? Eu vi que foi... Os médicos do Clube Chapecoense também levaram dados médicos. O que eles podiam ter levado? O que facilitou? Assim, tem desde o básico, né? Que às vezes são dados de arcada dentária, né? Às vezes tem raio-x que estão armazenados de arcada dentária, que às vezes conseguem identificar mais fácil. Até com material biológico, né? Mas eu acredito que na situação aí, material biológico levaria um pouco mais tempo, né? Para fazer a identificação. Então, eu acho que foi através mais... Acredito que isso ia ter sido mais através de reconhecimento mesmo, devido a não estar tão mutilados. E talvez por alguma coisa em relação cicatrizes... Foi. Isso foi pedido para os parentes, né? Um procedimento... Existe esse procedimento também de pedir os parentes. E também, se eu não me engano, utilizaram a própria impressão digital. Impressão digital. A Polícia Federal levou um equipamento que reconhece as impressões digitais. É, são os reconhecimentos físicos, né? Que são mais rápidos para reconhecer. Aí tem uma parte biológica que seria um pouco mais demorada, mas nesses casos seriam mais pacientes que estão muito mutilados, que não tem como identificar fisicamente. Ok. Já foi mais um bloco? Só para concluir ali, aí você pode observar que essa aeronave, ela dá uma impressão, talvez isso diminui um pouco a dilaceração dos corpos, ela parece que ela ouve um estol. Ou seja, o que é isso? Ela caiu, perdeu a sustentação e caiu meio na vertical. Você vê que ela não teve um deslocamento dos distorços horizontalmente ali onde ela caiu. Verdade. Entendeu? Teve a estrada da asa também, né? Que teria batido por meio na base. A asa largou-se lá ali por ali perto do morro, mas ela parece que ela perdeu foi a sustentação mesmo. Ali a baixa altura ou média altura por aí e bateu meio na vertical. Isso talvez tenha diminuído os danos. O impacto, fora o fato de que também não explodiu, né? Não tinha combustível. Não tinha combustível, né? Não tinha combustível. Outro elemento facilitador. É verdade. Nós terminamos mais um bloco, vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT.